Fala aí pessoal, beleza? Elis Lima aqui. Hoje a gente vai ensinar pra vocês aí a como cadastrar um chip da Claro. Muitas pessoas devem estar comentando assim, mas como assim? Cadastrar um chip da Claro? É pessoal, a Claro mudou seus meios aí de como fazer cadastro, tanto agora estão utilizando bastante o aplicativo, porém, muitas das pessoas quando compram um chip não tem conexão internet, e aí vai ter que usar o procedimento manual. E este procedimento manual aí sofreu uma alteração, e hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês como fazer esse cadastro sem precisar de internet, somente com o próprio chip e o aparelho. Então, se você é novo aí no canal, já deixa aquele likezão, se inscreve aí pra mais dicas e truques do Android e iOS, e bora pro vídeo. A primeira coisa aí que eu vou fazer aqui, pegar a chave do aparelho e remover aqui o slot do cartão. No caso aqui, você não precisa desligar o aparelho, deixa ele ligado mesmo. Pronto, já insiri aqui, puxa aqui a gaveta. Aqui na gaveta do aparelho tem um chip, ó, vocês observam que tem esse chip aqui, ó, só que ele, no caso, não funciona mais esse chip. Eu vou deixar ele aqui no canto. Não vamos mais utilizar esse chip. Agora, vamos abrir aqui o envelope. Ó, detalhe pessoal, antigamente vi um número aqui atrás, agora isso aqui, ó, virou apenas lixo mesmo, viu, não serve mais de nada. Essas informações aqui, você pode rasgar sem nenhum problema. Pronto, abri aqui o chip. E a única coisa que vem agora, ó, vem o cartão do chip. E vem esse envelope aqui, dizendo, basicamente aqui, uma instruçãozinha aqui pra você ativar a sua linha. Vou deixar esse papel aqui de lado, vamos focar aqui mais no cartãozinho, você puxa o chip aqui completo. Eu vou tá, é, anexando apenas o chip pequeno mesmo. Pronto, ó, vou deixar essa forma maior anexada no cartão. Eu também, eu tô pensando em não jogar fora. Aqui, pessoal, vai depender do seu aparelho aí. Se for microchip, no caso aqui, vocês observam que o chip do meu aparelho é um microchip, conforme o antigo. Vou tá removendo aqui o microchip. Vou guardar essa bandeja aqui, porque possa ser que apareça outro aparelho aí que precise utilizar uma forma maior pra inserir o chip. Então, vamos lá, pessoal. Já coloquei aqui o chip na bandeja, vou tá inserindo ele aqui novamente aqui no aparelho. Vou inserir aqui. Aqui, ó, na hora que você inserir, você já desativa aqui o não perturbe. Pronto, inseriu o chip aqui. Agora, vamos aguardar aí ver o que que aparece. Pronto, pessoal. É, após um minutinho aí, surgiu essa informação aqui na tela do meu aparelho. Atualizar cartão SIM, você precisa clicar na opção de SIM. Nesse caso aqui, vai processar totalmente aqui os dados do aparelho. Você aguarda receber a mensagem. Pronto, pessoal. Após uns dois minutos que você clicou em SIM, vai surgir essa outra mensagem aqui, que é muito importante. É você clicar em OK, que é simplesmente pra você digitar o seu DDD. Você clica em OK, espera a tela carregar. Após eu clicar em OK pra confirmar lá o DDD, aqui já aparece meu número na tela. Vocês observam que já tem um número aqui na tela com o DDD. Eu vou tá clicando aqui em salvar. Já chegou aqui uma mensagem com meu número na tela. Novamente, pedindo pra completar a ativação da minha linha. E nesse caso aqui, pessoal, eu vou tá ativando. Pra ativar é muito simples. Você precisa... Pronto, ó. Já chegou aqui duas mensagens aqui pedindo pra eu cadastrar minha linha. Após chegar essa última mensagem aí, informando aqui. Eu vou até clicar na mensagem aqui pra vocês verem. Ela vai dizer o seguinte. Pra cadastrar sua linha, tecle asterisco 552, jogo da velha. Nesse caso aí, a gente vai tá cadastrando por esse número de telefone aí, caso você não tenha internet. Como é que a gente faz? Então, vocês vão abrir aí o aplicativo de teclado, pra você digitar o número. E tecla asterisco 552, jogo da velha. E você telefona aí pro número. No caso aí, você espera carregar o código. Nesse caso aqui, ele tá pedindo pra você digitar seu CPF. Eu vou tá digitando meu CPF e já eu volto. Pronto, pessoal. Digitei meu CPF. Após eu digitar meu CPF, eu vou clicar na opção aqui de enviar. Aí você aguarda o aparelho carregar novamente. Após isso, pessoal, vai surgir outra mensagem em relação ao CPF pra você confirmar. Nesse caso aqui, basta você digitar a tecla 1. Já teclei em 1. Vou clicar em enviar. E vai aparecer essa outra mensagem aqui que pede pra você adicionar sua data de nascimento. Que são 8 dígitos. Nesse caso aqui, vocês vão adicionar os 8 dígitos do nascimento. Se você nasceu no dia 2, você coloca 02. E se você nasceu em fevereiro, coloca 02 também. E os 4 dígitos do ano, de 1997, 1997. No meu caso aqui, eu vou tá colocando aqui minha data de nascimento. Com 8 dígitos. Pronto. Adicionei aqui minha data de nascimento. Vou clicar na opção de enviar. Após isso, ele pede pra você digitar o CEP da sua cidade ou do seu endereço aí, da sua residência. Vou tá digitando aqui. Pronto. Digitei. Vou clicar na opção de enviar. E vai carregar o código aí. Pronto. Após isso, vai aparecer essa outra tela pedindo o código do estado onde você emitiu o seu CPF. No meu caso, foi o Ceará mesmo. Vou teclar a opção 3. E vou enviar. Clicar na opção aqui de enviar. Feito isso, pessoal. Vai carregar pra essa outra tela aqui, pra você escolher um plano. E no caso aí, vai aparecer duas opções de promoções pra você. Mas se você quiser ver mais promoções, você digita 0. Aí vai surgir outras promoções aí, pra você tá se cadastrando. Após eu digitar 0, apareceu todas as promoções disponíveis aqui pra meu número. Eu vou tá teclando a tecla 4 mesmo aqui. A que eu achei mais melhor aqui pro meu telefone. Vou clicar na opção de enviar. Apareceu aquela mensagem, porque surgiu aqui uma definição de atualização, ó. Então, eles tão pedindo pra eu atualizar meu PIN. Caso isso aconteça com você, não tem nenhum problema. Você clica aqui, ó. Pra atualizar o PIN. Pra instalar no aparelho. Você clica aqui pra instalar. E atualização completa. Clica em OK. Bora ver aqui se já tá funcionando. Eu vou pedir pra vocês reiniciar o aparelho de vocês. Porque possa ser que dê algum bug pra fazer a instalação do aparelho. Pronto, pessoal. Se por acaso aparecer essa mensagem aí, você pode ficar tranquilo que sua operadora já vai ativada. No meu caso, é porque eu escolhi lá a opção de R$24,99. Que é uma opção mensal que eu quero ficar pagando. No caso, eu nem vou continuar esse cadastro aqui. Porque eu não vou finalizar lá o cadastro. Eu percebi que tá tendo uma promoção melhor. Então, eu não vou continuar. Nesse caso aqui, vai ficar surgindo algumas mensagens aí pra você confirmar a sua linha. Que é o que? Eles informam. Já mandaram várias mensagens aqui pra mim. Eles informam que minha linha tá ativa. Até 4 horas. Ou seja, eles estão te dando um prazo aí de até 4 horas pra sua linha tá normal, se normalizar. Então, para utilizar os benefícios do seu prézão, que no caso aí, você precisa fazer a sua recarga. Então, no caso aí, eles estão pedindo pra você fazer uma recarga. Nesse caso aqui, eu vou tá recarregando aqui o meu chip. E se por acaso aí você tá com dúvida, pode ficar tranquilo. Comenta aí abaixo. Foi um vídeo um pouco demorado, no caso aqui. Porque deu alguns probleminhas, alguns tremens. Acabei clicando aí numa operação mensal. Se você fez isso também, conforme o vídeo aí, não tem necessidade de você fazer aquele cadastro todo lá que apareceu pra entrar no site. Não precisa acessar. Então, você faz o seguinte, você só faz uma recarga e depois digita aí o asterisco 525 e liga pra clara aí pra você configurar um plano, conforme o seu gosto. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários abaixo. Até a próxima. Valeu. E é nóis.